Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje eu vou te ensinar a fazer o melhor mousse de chocolate que eu já fiz na minha vida, eu fiz nesse final de semana e ele é maravilhoso. Pouquíssimos ingredientes e a textura é absurdamente aerada, você vai amar. É super fácil e essa quantidade que a gente vai fazer rende 4 porções bem servidas ou se você quiser porções menores vai render umas 6 mini porções, tá? Começa derretendo o seu chocolate meio amargo, estou com 200 gramas de chocolate sem leite na composição leva para o seu micro-ondas por 45 segundos. Mistura até todo o chocolate, está totalmente derretido. Coloca no seu processador 350 gramas de tofu, eu estou usando o tofu firme, se você tiver um tofu que ele é mais líquido não tem problema, só pressiona ele contra uma peneira para tirar o excesso de líquido, tá bom? Que aí o nosso mousse vai ficar um pouco mais firme. Bate muito bem esse tofu até ele ficar bem lisinho, mas bem lisinho mesmo. Quando eu chegar nesse ponto, coloco o chocolate derretido. Um pouco de essência de baunilha. Coloco também o açúcar. Eu não gosto de mousse de chocolate que é muito amargo e falta açúcar. Também não gosto de açúcar demais. Então essa quantidade de açúcar que a gente está colocando, para mim, é a ideal, tá bom? Você pode usar o açúcar refinado, o demerara ou o cristal. Mas a minha opinião, o refinado é o que deixa mais lisinho, sabe? Porque a gente não vai sentir os grânulos do açúcar. Bate tudo por pelo menos 1 ou 2 minutos. Reserva! E agora a gente vai bater o nosso merengue. Eu estou com 1 terço de xícara da água do grão de bico. E eu estou usando o grão de bico que já vem na latinha. Você pode usar o grão de bico que vem na caixinha. Ou então a água do cozimento do grão de bico. Mas eu sempre gosto de usar a água da latinha, enfim, ou da caixinha. Porque eu acho que fica mais fácil de padronizar. Adiciona uma pitadinha de cremor tártaro para ajudar a estabilizar esse merengue. Não é obrigatório. Se você não tiver, também funciona. Mas eu acho que o cremor é legal sempre ter na sua cozinha, tá? Ajuda a estabilizar um pouquinho esse merengue. Bate tudo até ele ficar bem firme. Quando estiver nesse ponto, bem firminho mesmo, a gente vai adicionar aos poucos esse merengue na nossa mistura de tofu com chocolate. Mistura delicadamente para não perder todo o ar que a gente já incorporou no merengue. Coloque em tacinhas ou em um refratário grande e leva para a sua geladeira por pelo menos umas 4 horas para tudo firmar. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha também nas outras redes sociais. Se inscreve se você ainda não é inscrito nesse canal. Muita receita maravilhosa, feita com muito amor e muito carinho para você. Ativa também o sininho de notificações. Pergunta! Se você tem uma mesa com várias opções de sobremesa, você vai na opção que tem chocolate? Ou você vai na opção que é meio azedinha? Ou uma opção que tem frutas? Qual que é a sua primeira opção? Comenta aqui para mim. Eu quero saber. Eu sempre vou no chocolate. Sempre. Eu nem tento mais negar. Olha que textura maravilhosa! Faz, me diz depois o que você achou e até a próxima. Tchau!